Chico Lopes Não conheço outro cara assim Pra chorar como ele faz Outro dia eu vim até na rua Quase que eu vou poder rir Viu Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra fazer assim É demais, é demais Como chora esse oifundo Não conheço um oifundo assim Pra chorar como ele faz Outro dia eu vim até na rua Quase que eu vou poder rir Viu Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra fazer assim É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço outro cara assim Pra chorar como ele faz Outro dia eu vim até na rua Quase que eu vou poder rir Viu Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra fazer assim É demais, é demais Como chora esse oifundo assim Não conheço outro cara assim Pra chorar como ele faz É demais, é demais Como chora esse oifundo assim Não conheço outro cara assim Pra chorar como ele faz Por isso que eu vou poder rir Viu Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra fazer assim É demais, é demais, é demais, é demais, é demais É demais, é demais, é demais, é demais, é demais, é demais, né Obrigado.